Quando ela sai pra dançar, essa dança me pertenceu E o grupo do fui eu pra separação Hoje choro de ciúme, ciúme até do perfume E ela beija no salão A galera do monte, olha aí E a Cicaba, Jundiaí, São José, pião do Palavar Para que a chineca no Rio A galera do monte, olha aí Hoje vou embriagar Quero dormir pra não perder Outro ano em sala, essa dança me pertenceu Nesse cabaré do púdia, já que vocês estão aqui congeladas todos Então, meu, tem que fazer o final de novo com o Reginaldo Ross Que elas estão mostrando ali, olha, eita Tá aqui, meu, bora, pra você curtir O novo sucesso de Leonardo e Eduardo Costa A homenagem é o Reginaldo Ross E caçou, caçou Aqui nessa mesa de bar Você já cansou de escutar Centenas de casos de amor Dançou, dançou No bar, todo mundo é igual Minha casa é mais um, é dação Mas preste atenção, por favor E pra matar a tristeza, somente eu te paro E pra matar a tristeza, somente eu te paro Se eu pegar no sono Me largar no chão Garçom Eu sei que eu tô encheendo o saco Mas todo meu mundo fica chato Valente em toda razão Garçom Garçom Eu só quero chorar Eu dou minha boca a pagar Eu me garçom Por isso eu te peço atenção Saiba que o meu grande amor Onde vai se casar Mandou uma carta pra me avisar Deixou em pedaços O meu coração E pra matar a tristeza A parede está de mar Quero tomar dor Se eu pegar no sono Me largar no chão Se eu pegar no meu coração Estarando, estarando, estarando Estarando, estarando Me largar no chão Me largar no chão Nesses tempos de crise De tempos difíceis Nada melhor do que você, meu Se a noite, meu Se a bolsa cai Esse tipo de música te levanta É, garoto Parabéns, obrigado Obrigado, meu É, é É, é Eu sei que mais O que você resolve, meu Obrigado Eu faço um boitinho Tinha lá, viu Daqui a pouquinho O governador Paladares nos espera Hoje tem Agora A missão, galera De governador O Paulo Paladares Hoje eu vim com esta super banda Daqui a pouco O maior baile do Brasil Tiro